Uma quadrilha composta por servidores públicos e particulares foi desarticulada pela Polícia Federal durante uma operação em conjunto com a Polícia Civil e o Ministério Público de Rondônia na manhã desta quinta-feira. Ao todo, cinco mandados de prisão preventiva, um mandado de afastamento de função pública e 32 mandados de buscas foram cumpridos em Porto Velho, Arquemes, Vilhena, Cacilândia, no Mato Grosso do Sul e Brasília, Distrito Federal. As investigações tiveram início em maio de 2021 após a análise de material apreendido durante a deflagração da Operação Amicus Regis da Polícia Federal que aconteceu em julho de 2020 quando se investigava uma organização criminosa composta por funcionários públicos e particulares especialista em fraudar processos judiciais de desapropriação de terra, o que causava um prejuízo aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. A partir disso, a polícia descobriu que houve uma movimentação financeira superior a R$ 445 milhões que comprovou o pagamento aos servidores contratados para fazer a segurança particular da propriedade. Segundo a polícia, os investigados poderão responder pelos crimes de constituição, financiamento e integração de milícia particular e lavagem de dinheiro, cujas penas podem superar 20 anos de reclusão. De acordo com a Polícia Federal, o nome da operação tem origem na mitologia mesopotâmia, com referência a estátuas colocadas na entrada dos Palácios Reais para causar medo e afastar invasores.